O encontro reuniu mais de 300 pessoas de 8 municípios da Transamazônica e Santarém, Cuiabá. A pauta é discutir as dificuldades enfrentadas pelo povo dessa região. Queria chamar a atenção. Escolando, não saia da sua terra, não deixe, não vá em busca de noção. Inviste na sua terra, plante, busque novas tecnologias, porque viver na roça é muito melhor do que na periferia da cidade. A construção das usinas de Belo Monte e do complexo de São Luís do Tapajós e seus efeitos devastadores para a floresta amazônica é um dos assuntos mais preocupantes para o movimento, que luta pela preservação do meio ambiente e da vida. Através da palavra de Deus e do tema que a gente está refletindo hoje, que é a saúde das sebe, que algumas pessoas querem matar a nossa sebe ou que a nossa sebe estão doentes. Mas a nossa sebe não estão doentes, nem estão mortas, elas estão vivas. Então, essa partilha, isso é a importância para nós. A principal dificuldade que a gente está encontrando agora em Altamira é sobre o grande projeto da Barragem de Belo Monte, que tudo agora está voltado para o grande monstro lá, que é Belo Monstro, que diz, segundo as pessoas conscientes, chama a Barragem de Belo Monstro. Então, tudo está voltado para lá. Então, até a questão da família, hoje a família não tem tempo, o pai não tem tempo mais para o filho, que tem que sair de madrugada, o filho está dormindo, não tem tempo para acompanhar, nem mesmo a educação do filho na escola. Momento de confraternização e união na luta pelos direitos de todos. A gente vê que todas as reivindicações aqui para o nosso município e região, sempre o sindicato está inserido nessas discussões e essa não é diferente, né? Porque essa questão que a gente sempre trabalhou em defesa da Amazônia, em defesa da devastação, em defesa dos nossos rios, meio ambiente no todo, né? Então, o sindicato está inserido nesse processo e a gente tem que tocar o barco e vamos ver o que vai dar, né? A gente tem que tocar o barco e vamos ver o que vai dar, né?